Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você, Outra vez os amigos chamam pra algum lugar, E outra vez eu não sei direito o que vou falar, Quero explodir por dentro, inventar uma paixão, Qualquer coisa que me arranque a solidão, Um motivo pra não ficar outra noite assim, Sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer, Eu até encontrei prazer, Mas ninguém faz com você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção, Se o vazio que vem depois, Só me faz lembrar de nós dois. Quero explodir por dentro, Inventar uma paixão, Qualquer coisa que me arranque a solidão, Um motivo pra não ficar outra noite assim, Sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer, Eu até encontrei prazer, Mas ninguém faz com você, Mas ninguém faz com você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção, Se o vazio que vem depois, Só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer, Eu até encontrei prazer, Mas ninguém faz com você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção, Se o vazio que vem depois, Se o vazio que vem depois, Só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer, Eu até encontrei prazer, Mas ninguém faz com você.